Concedo então a palavra ao relator do projeto, deputado Quim Cataguiri, no item 15. Sr. Presidente, indo direto ao voto que é bastante simples, basicamente trata-se de uma sanção penal mais elevada para quem cometer crime de perigo comum, seja na modalidade dolosa ou na modalidade culposa, e que causem a morte ou ofensa à integridade física de terceiros. Em razão disso, o meu voto é pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 812 de 2019. Não havendo mais queira discutir, declara encerrada a discussão, em votação o parceiro do relator, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letiouro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, a MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo não escreve, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser, é isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.